Bom dia pra você, são 5 horas e 24 minutos na capital amazonense e olha só, o Conselho Tutelar de Parintins. Só nesse mês de janeiro, 6 casos de abuso sexual contra crianças ocorreram. A idade varia entre 4 e 12 anos. O Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, bom dia pra você em casa, bom dia parintinenses na capital do estado. Nós estamos aqui no Conselho Tutelar de Parintins. O Conselho Tutelar de Parintins tem uma estatística muito triste. Só nesse primeiro mês do ano, só em janeiro, 6 casos de abuso sexual contra crianças foram registradas aqui no Conselho Tutelar de Parintins. A presidente do Conselho Tutelar, a conselheira Rondessa Souza, nos dá mais detalhes dessa informação. É uma realidade, infelizmente em Parintins, a gente tem trabalhado em cima disso com questão de orientação. Mas infelizmente ainda tem acontecido aqui na nossa cidade. É uma prática que a gente tem lutado aí contra, mas infelizmente ainda tem acontecido. Um detalhe importante nessa informação, o que está chamando a atenção nas ocorrências registradas aqui no Conselho Tutelar, é que não são apenas os avós ou outros familiares que estão envolvidos em abuso sexual contra crianças. Os pais também estão envolvidos. Triste, né, pra gente a gente fica assim, pensa que é uma situação que a gente já pensa que já viu tudo, mas infelizmente, né, pessoas que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente deveriam ser os primeiros a zelar, né, que são os pais, pai e mãe, que a gente sempre costuma dizer que a primeira instituição de garantia de direito e mais importante é a família. E é onde está acontecendo as maiores violações de direitos. E o caso mais grave envolvendo um pai é de um cidadão que engravidou a própria filha, foi feito o DNA, foi comprovado que ele era o pai da criança, a criança veio a óbito, ele foi, houve todo o procedimento judicial, com audiências, o Conselho Tutelar participou e, para a surpresa de todos, este cidadão foi absolvido. Dessa informação, que inclusive chegou a retornar aqui com a gente, né, por uma outra situação, e a gente vê que está em liberdade, né, então, como eu sempre digo, o Conselho Tutelar faz o trabalho dele, encaminha para a Justiça e a Justiça é que dá o posicionamento final. Então, já teve casos, sim, de acontecer dessa forma. Lamentável, é muito triste a gente ter uma estatística como essa, começando o ano com tantos casos de abuso, de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Infelizmente, é comum e preocupante o número de crimes contra crianças e adolescentes, casos de violência doméstica e também a importunação sexual. Em pouco mais de quatro meses após ser sancionada a lei de importunação sexual, Manaus já possui 118 denúncias registradas na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a delegada Débora Marfra, titular da Delegacia da Mulher. Doutora, esses tipos de crimes podem ocorrer com mais frequência agora nesse período do Carnaval? Sim, esse é o primeiro Carnaval nosso, do Brasil, onde há uma lei para proteger a mulher que quer brincar no Carnaval, que quer se divertir sem ser importunada. Porque eram queixas comuns na época do Carnaval, os homens passarem a mão nas mulheres, tentarem roubar o beijo e isso constrangia a mulher, mas ela não tinha onde recorrer, porque nós não tínhamos um crime tipificado no nosso Código Penal brasileiro. O que a gente fazia quando levava a delegacia era tentar adequar, mas nós não tínhamos, nós não tínhamos crime a quem ou além. E no final ficava ou sem punição ou era desclassificado que acabava também sem punição nenhuma. Então era muito triste. E depois daquele episódio que teve em São Paulo, onde o rapaz ejaculou no pescoço de uma moça, os parlamentares começaram a pensar que precisava sim de um crime tipificado para esse tipo de ação. E o que é esse tipo de ação? Toda vez que a vítima, pode ser homem ou mulher a vítima, é constrangida a satisfazer a lascivia de alguém e daquele agente ou de outra pessoa sem a sua anuência. Então acontece muito em show, em blocos de Carnaval, casas noturnas, transportes públicos, até interessante também que acontece até com próprios amigos. Às vezes a moça sai para uma pizzaria ou beber num happy hour e acontece do colega querer passar a mão nas partes íntimas. Então quer dizer que onde tem homem ou mulher é muito comum acontecer esse tipo de fato. Doutora, foi ano passado, né? Desde quando mais ou menos está funcionando essa lei e como a gente pode identificar? Olha, ela entrou em vigor dia 25 de setembro de 2018 e está até agora. A identificação é sempre a mesma, é aquele tipo de pessoa que chega sem violência ou grave ameaça, que se tiver violência ou grave ameaça já é estupro. Que vem roubar teu beijo, passar a mão nas suas partes íntimas, se esfregar no ônibus, aquela famosa encoxada, né? Que sempre existiu. Isso tudo é crime hoje. Tanto que nós pedimos que a população nos auxilie. Porque quando o agressor é desconhecido, não tem como a vítima ir no outro dia querer denunciar. Tem que ser pego ali naquele momento e em flagrante. Então nós pedimos que a população não queira fazer justiça com as próprias mãos, mas segure aquele infrator, chame a polícia militar naquele momento para que ele seja identificado, preso e ele vai ser preso em flagrante e vai responder a um processo que é de 1 a 5 anos. Não é uma pena pequena e realmente precisa desse tipo de pena para coibir esses atos. Porque na verdade, o Brasil por ser machista, como outros países também, nós mulheres aprendemos a sair, né? Nós temos que ter a nossa técnica, sair dessas investidas e o homem foi ensinado a atacar. Ah, você tem oportunidade, passe a mão na mulher. Você tem oportunidade, se esfregue na mulher. É interessante, mas os próprios pais passavam isso aos filhos e hoje nós estamos desconstruindo esse pensamento com uma nova lei onde vai coibir esse tipo de ação. Doutora, muito obrigado por ter recebido o nosso convite em vir cedinho aqui com a gente. A gente agradece, a gente sabe do seu belíssimo trabalho à frente da Delegacia da Mulher. Muito obrigado mesmo. Agora nós temos aí mais de 500 bandas aqui, só esse período aí de carnaval até março. E a gente quer saber, porque assim, né? A gente sabe que tem aquela paquerinha, até quando a mulher pode saber que não é paquera aquele negócio. É um abuso. Olha, no momento que o homem desrespeita a mulher na sua integridade física, colocando a mão que até você conversar com a mulher não é crime. Agora partiu para injúrias, que seria injúria para vachulas que a ofende, que macula a honra dela. Ou pegar, porque você não pode sair pegando, principalmente em partes íntimas, e isso já começa a ser crime. Roubar beijo, que é isso, não pode ser dessa maneira. E sem anuência, porque na verdade nós seres humanos a gente entende muito a linguagem corporal. O cara olha, a mulher fecha a cara, ela está dizendo que ela não quer. E não é não, tem que ser respeitado, né? A gente não pode querer achar que a mulher quer porque ela está com uma roupa no carnaval mais extravagante de forma alguma. Você entende sim como ser humano. E eu acho interessante que o homem sabe sim quando ele está extravasando esse limite. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutora. A gente sabe que muitos casos são dentro aí dos ônibus, né? Em variados casos a gente já viu, tanto na capital como por todo o Brasil. Até quando, aliás, o que a mulher tem que fazer quando o taradinho está ali perto dela? O que a mulher tem que fazer? Olha, o primeiro passo hoje é pedir, por favor, me socorram. Segure esse rapaz que ele está se esfregando em mim. Avisar o motorista que pare no DIP mais próximo ou chamar a polícia militar para que esse agressor seja identificado e não faça novas vítimas. Porque ela não foi a primeira vítima e não vai ser a última. Então nós temos que coibir colocando esse cidadão atrás das grades. Já que temos lei, vamos usar essa lei em nosso favor. A maior concentração desse tipo de crime ocorre nos ônibus? A maior, porque eu acho que todos os dias ocorrem nos transportes públicos. Acontece também com profissionais liberais, onde fica o homem sozinho com a mulher, como a autoescola, tatuadores, advogados, médicos, acontece também, dentistas. É triste falar, mas onde tem uma mulher, às vezes o homem vê na mulher o objeto de desejo e quer satisfazer a lascivia dele naquele momento. Mesmo sem violência, sem grave ameaça, porque senão seria estupro, mas é comum acontecer. E como não tem violência e nem grave ameaça, o homem agressor, ele acha que ele não está cometendo nenhum tipo de crime, que ele está, na verdade, dando uma cantada. E, na real, não é isso. Hoje está tipificado e é um a cinco anos de cadeia. A gente sabe que a mulher é o sexo frágil, né? A gente vê aí que realmente, às vezes, não tem para onde correr, a não ser para a polícia. A gente vai acompanhar agora, às 5h34 da manhã, o desabafo de uma senhora. Vamos ver. Hoje ninguém tem mais respeito por ninguém, né? É uma verdadeira, bem, assim, não sei nem o que falar, fora uma imoralidade, os homens passam pela gente. Nem querem só passar, e sim está se esfregando pela gente. Desabafo de várias mulheres, né, doutora? Sim, e é o tempo todo. É isso que é interessante, mas nós estamos agora, na verdade, informando a população para que ela saiba que ela tem onde recorrer. Que hoje tem crime, que está tipificado, que antes realmente, olha, nós estamos em 2019, e desde que existe homem e mulher, transporte público, aglomerado de pessoas, esse crime acontece. Então, nós temos que, hoje, fazer valer nossos direitos, né? Temos lei, por isso que a gente pede apoio da população, que segure esse cidadão, não precisa bater, não precisa nada, mas leve até a polícia militar, para a polícia militar levar o DIP mais próximo, para ser lavrado flagrante, e acabar com isso, porque esse crime vai educar o povo. Tanto esse crime, as vítimas não necessariamente necessitam ser mulheres, é que o homem geralmente não denuncia quando passam a mão nele, é muito, eu nunca vi, né, até agora não teve nenhum. Mas, na verdade, como o alvo maior é as mulheres que sofrem esse tipo de constrangimento, que ela faça valer o direito dela. O Brasil trouxe essa lei para ser utilizada, não é para ser guardada dentro de um livro, de maneira alguma. E também tirar esse cidadão da rua, educá-lo, se ele não for educado em casa, ele vai ser educado pela lei. A lei está aí para isso. Hoje nós temos que ter respeito, aí já teve pessoas que perguntaram, mas como que eu vou passar no âmbito apertado sem me esfregar numa mulher? É fácil, existe uma palavra, se tiver em desuso, que volte em uso, com licença. Com licença, senhora, posso passar? Com licença, estou passando. E não passar se esfregando, que a mulher sabe sim, quando a pessoa está passando sem intenção nenhuma e quando está passando com intenção. Beijo no pescoço, acontece demais isso. Então, hoje em dia, nós estamos protegendo nossas mulheres, que geralmente é o público-alvo desse tipo de crime, e nós pedimos auxílio à população que ajude a vítima naquele momento a identificar aquele agressor. Porque tem agressores conhecidos, como eu falei, amigos, profissionais liberais, mas tem o desconhecido em blocos de carnaval, em transporte público, em casas noturnas, shows, que acontece demais. Quantas mulheres já foram constrangidas, sendo passadas a mão nas suas partes íntimas, sendo empurradas, pegando um beijo dela, e coisas desse sentido que seriam desnecessários naquele momento, e acaba aquela mulher acabando a diversão dela, indo para casa chorando, porque, queira ou não, isso ofende, ofende muito a mulher. Já vi relatos, Gabi e doutora, em que esses homens já saem mal intencionados para fazer isso dentro dos ônibus, isso aí é preocupante, né doutora? Por isso existe essa lei, e eu queria que a senhora falasse para quem está em casa, o que acontece com esse engraçadinho? Ah, então, isso já é preocupante sim, porque vira um vício para o homem. O homem se torna viciado em se esfregar em mulheres, já vai com o pênis ereto, realmente, quer se esfregar, tanto que já está chegando ao ponto da pessoa chegar a se masturbar em transportes coletivos, que a gente acha demais um assunto desse. Mas hoje a mulher tem onde recorrer todos os 30 DIPs, a delegacia do idoso, se for uma idosa, e a delegacia das mulheres são duas, hoje temos aqui no Parque 10 e lá, na Cidade de Deus, para te receber, mulher. Não se constranja, vá conosco, para que a gente possa fazer o indiciamento, o inquérito policial, o lavratura do flagrante, porque é um a cinco anos de prisão, e esse homem precisa ser identificado pela sociedade para que ele aprenda que aquele vício dele é crime, não é um ato comum de um homem, não. É um crime que ele está fazendo, e nós temos que coibir quanto sociedade, quanto polícia civil, quanto polícia militar, e nós estamos preparados para isso. Sabemos que a demanda vai ser muito grande agora no Carnaval, mas a Secretaria de Segurança Pública já tomou todos o que é necessário, todos os comandos necessários para todos os policiais estarem sabendo desse crime e saber coibir no momento certo. Agora, doutora, só para o pessoal de casa ficar sabendo, já tem lei estadual que determina a fixação de cartazes de combate à prevenção de abuso sexual em transportes coletivos. As empresas têm um prazo para fixar esse material por multa de até 20 mil por descumprimento, não é mesmo? Sim, são 90 dias a partir do 18 de janeiro, então mais ou menos em meados de abril, todos os ônibus dos transportes coletivos estarão afixados nos cartazes, explicando a importunação sexual, dando o disco e denúncia ali também, chamando para chamar ou 180 ou 190, que estará afixado nos ônibus, e é uma lei, é uma imposição, para ninguém ficar desconhecendo a lei, que já não é, como fala, ninguém já pode alegar o desconhecimento, mas na verdade é uma forma de informação para dizer que a mulher vítima tem onde recorrer e o homem que está acostumado a agir dessa forma vai ser preso, preso em flagrante, prisão alta de 1 a 5 anos. Doutora, muito obrigada pela sua participação, agora gostaria de deixar esse espaço, para deixar a dica aí para a mulher que já passou por essa situação ou outras que podem passar, né? Sim, a dica que eu dou, mulher, não deixe esse homem te constranger, te traumatizar, que tem mulheres que ficam traumatizadas não querendo mais nem sair de casa, não querendo adentrar um ônibus cheio, principalmente as moças mais novas, elas não sabem como recorrer, elas ficam nervosas, com vergonha até de dizer o que ocorreu. Não tenha vergonha, vergonha tem que ter o criminoso, aquele homem que está fazendo isso com você, nós temos que tirar ele da rua, como eu falei, não se iniba, peça ajuda para a população que está sendo orientada nesse momento, para que possa te ajudar a chamar o 190 e vamos retirar esses indivíduos da rua. Muito obrigada, agradeço o convite, e estou à disposição sempre aqui para dizer, falar sobre crimes contra a mulher, principalmente esses que nos deixam tão chocados. Nós que agradecemos a sua participação, meu doutora, claro que você está convidada para vir mais vezes aqui com a gente. Eu agradeço, um bom dia para todos. Bom dia doutora, vai vir com certeza muito mais vezes, sem dúvida. Está dado o recado para você, mulher. São 5 horas e 40 minutos aqui na capital amazonense, e olha só esse caso inusitado. Um industriário foi esfaqueado pelo cunhado e aproveitou a agressão, olha só, para ganhar uma indenização por acidente de trabalho. Mas a polícia descobriu tudo, toda essa armação é o que a gente vê agora. Esse é o Geovane de Souza, de 20 anos. No dia 15 de janeiro, ele esfaqueou o cunhado, o industriário Anderson Picanço. Ele bateu na minha irmã, ele estava dando um soco na minha irmã, e eu não ia deixar ele bater na minha irmã. Ele é muito mais alto do que ela, e muito mais forte. E a única maneira que eu vi para parar ele foi essa maneira que eu fiz. Mas após o crime, a vítima, o industriário Anderson Picanço, que permanece internado, tramou com a esposa um plano. Deiziane foi à delegacia dizer que o marido tinha sido vítima de uma tentativa de latrocínio no momento em que esperava a rota da fábrica onde trabalha. Com a prisão de Geovane, a polícia acabou confirmando que já desconfiava, que na verdade nunca houve uma tentativa de latrocínio, mas sim uma falsa comunicação de crime. Tudo isso para beneficiar a própria vítima. A história não é essa, ela é um pouco mais sórdida, vamos dizer assim. Houve um conluio, um acordo tácito entre Anderson e Deiziane, onde se registrasse um boletim de latrocínio, simulando que Anderson estaria indo para o trabalho. Assim, Anderson ganharia a sua benesse trabalhista, já que se caracterizaria como um acidente de trabalho. A polícia pegou mensagens de celular com a armação entre Anderson e a esposa. Geovane não sabia dessa trama. No final, ele acabou preso pela tentativa de homicídio, mas segundo o delegado, tem grandes chances de ser inocentado, uma vez que a agressão foi para defender a irmã. Já Anderson, além da facada, vai responder por falsa comunicação de crime, assim como Deiziane. Que absurdo. Olha, um ex-presidiário foi executado a tiros enquanto estava sentado na calçada de uma praça do São Jorge, na zona oeste da capital. Dois homens desconhecidos são suspeitos do crime. Um crime em praça pública. Alex Lima da Costa, de 23 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira. O homicídio foi no São Jorge, na zona oeste de Manaus. A vítima estava sentada na calçada desta praça quando foi surpreendida pelos dois homens que se aproximaram dela. Em seguida, um deles armado disparou várias vezes contra o rapaz. Em seguida, os criminosos fugiram pelas ruas do bairro. Três disparos atingiram Alex na cabeça, que morreu na hora. Ele é egresso do sistema prisional, ele teria ficado preso por seis meses pelo cometimento do crime de roubo, mas já estaria um ano na rua. Nós fomos acionados e viemos de imediato, porque o crime aconteceu no meio de uma praça pública aqui na cidade de Manaus. E desde então, as equipes da delegacia de homicídio já estão na rua, tentando coletar elementos de informação para a gente chegar na autoria desse crime o mais rápido possível. Além de ser ex-presidiário, Alex também tinha dois mandados de prisão aberto em seu nome. Um por lesão corporal e outro por falta de pagamento de pensão alimentícia. A polícia investiga a autoria do assassinato. Assassinato que teve uma grande plateia ali, né? São 5h44, a gente vai saber mais sobre as ocorrências da noite com a Mecha Piama, que está ao vivo, e vai falar pra gente muito bom dia mais uma vez, May. Correria está grande. O que aconteceu ontem à noite, May? Bom dia, novamente estou de volta agora com as ocorrências policiais. Ontem, um homem foi preso depois de trocar tiros com a polícia. Ele estava dentro de um carro de modelo HB20 com outras pessoas quando os policiais pediram para que eles parassem. Sabe o que eles fizeram? Reagiram com tiros. Um deles foi atingido com um tiro no braço de raspão e foi levado para o hospital em pronto-socorro, Platão Araújo, na zona leste de Manaus. E depois de ser medicado, ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. E ainda tem mais. Uma mulher foi presa, suspeita de integrar uma quadrilha especializada em adulterar motos roubadas. O que ela faz? Ela adulterava ali todas as motocicletas e na casa da Taliana Silva, a polícia encontrou, sabe o quê? Um revólver calibre .38, munições e uma moto adulterada roubada. Em depoimento, ela disse que está grávida de 4 meses. Que vergonha para uma mulher dessa, né? E outra, um professor de geografia de 35 anos foi preso, identificado como Adriano Brito. Sabe o que é que ele é suspeito? De praticar assaltos a pedestres na área da zona centro-sul de Manaus. No momento em que os policiais da 12ª se comabordaram o professor, ele estava acompanhado com mais 3 suspeitos. Que vergonha também, um professor podendo dar exemplo, está dando aí um mau exemplo de assaltar as pessoas. Bruno, Gabi, essas foram as ocorrências dessa quarta-feira e logo mais eu volto com mais notícias. Bruno, Gabi, é com vocês. Muito obrigado, minha Chapeoma. Daqui a pouco ela vai falar da greve dos vigilantes, que acontece hoje, né, Gabriela? 5h46, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando do Gavião do Norte. Manaus Festival Clube empatou com Vila Nova do Goiás. É, e hoje ainda tem mais jogo, viu? É daqui a pouco.